Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma caixa para dar de lembrancinha nesta Páscoa. Eu vou estar ensinando essa caixinha de coelhinho para Páscoa. Ela é bem simples, tá? Eu usei essa base acrílica, eu dei uma de mão, lixei e dei a segunda de mão de base acrílica. Agora eu vou estar usando a tinta branca, porque essa caixa tem que ser bem branquinha. Então nós vamos estar passando duas de mão de tinta branca. Nós vamos pintar toda a caixa de branco. Tá sabendo da novidade? Ah não? Eu vou te contar, eu lancei um curso online para iniciantes do artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber mais. Olha, como ela fica bem branquinha. Aí, dependendo, se você der duas de mão e achar que não está legal, você pode dar a terceira de mão também de tinta, tá? Então essa aqui já está boa, está bem branca. Agora eu vou pintar a tampinha. A tampa eu vou pintar de marrom, não fazer com branco. Então aqui já está com a tinta marrom, já umideci meu pincel. É o mesmo pincel que eu estava usando o branco. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar para a aula? Agora eu vou estar com a tinta branca, que foi a que eu pintei toda a caixinha. Agora eu vou fazer, vou só um pouquinho, que eu vou fazer uma chuvinha americana. Eu moro a escovinha aqui na água. Tiro o excesso dela, da água, né? Passo aqui no chatinho. Faço um teste antes aqui, ó. Para ver como está saindo. Aí nós vamos aqui, ó. Essa é a chuva americana. Então assim fica a caixinha, ó. Agora nós vamos envernizar. Olha, ficou bonito o marrom com branco. Aqui você pode estar usando o verniz geral, o brilhante, a base de água, ou o fosco. Eu vou envernizar ela, eu costumo sempre estar passando o verniz acrílico, o verniz geral. Mas eu vou passar agora, nessa caixinha, o acrílico brilhante e secar para vocês verem como vai ficar. Esse verniz, ele é leitoso. Mas depois que você passa na peça, ele seca e não fica leitoso. E aí Ó, terminou. Assim que terminar de passar o verniz, pincel direto na água, o rolinho também. Tem sempre um potinho com água, um tanquinho. Então vai tudo para a água, tá? Para você não perder seu pincel e nem o rolinho. Eu coloquei marrom por dentro também, coloquei a chuvinha americana dentro, dentro também a chuvinha americana. E esse aqui eu passei para você ver tudo com verniz acrílico brilhante. Também você pode estar usando o acrílico fosco. Então o que a gente pode estar fazendo com essa caixinha? Aqui dentro, ó, você pode estar colocando essas palhinhas, que fica bonito. Aqui você pode colocar ovinho, né, pode colocar bombom, para não ficar montando o fundo, né? E tá aí, ó, mais uma peça finalizada. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar seu comentário que eu vou responder a todos. Para você dar de presente... Para... Esqueci o que eu falei. Ah, não. Você se inscreveu no meu canal? Ah, não. Para, para, para. Não dá. Chegou quatro. Para, para, para. Ah, não. E aí, gostaram do vídeo? Ah, não. E aí, gostaram do meu... Ah, não. Tá sabendo da novidade? Ah, não.